Só cabeçudo. Mas fala, aqui tá tudo zero. E aí, Dô? Esse som no fundo vai ficar bem legal, hein? Chega já, seu Mendes. Continua, né, cara? Vamos lá. Olá, bebê. Olá. Vamos quebrar tudo, né, Eduardo? Tudo, tudo. É isso aí. Olha o nosso home video aqui. Olha o nosso home video. Tchau, bye. Quem quer competir? Vamos lá. 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 We how have... 1 o o a Vai com as outras baterias, hein, senhor? Tá aqui. Aí os meninos já estão no show. E aí, galera. Vamos começar o show agora. Falta 10 minutos. A gente se mexia aqui em Curitiba. Já voltou a exterminar aqui nesse meio. Olha lá. Aí, é esse aqui. É esse aqui. Vamos detonar nesse show aí. Vamos detonar quebrado. Vem com nós, né? Vamos lá. Vem com nós. Vem com nós. Vem com nós. Vem com nós. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL